E aí galerinha do YouTube, só de boa com vocês? Vou fazer um comparativo galera, entre o Galaxy A10S E aquele Versus o Galaxy A10 Vamos A10S da esquerda Esse daqui é o A10 normal, beleza? Não tem biometria atrás, como podemos ver Vou pegar assim Pessoal, vou colocar tudo no Ultra Vou bater aqui Vou ativar até a sombra, Ultra, Brilho, tudo ativado Agora Agora vamos ativar no A10S Tudo ativado pessoal Ultra, Especial, Brilho, Sombras Foca aí câmera Bora lá, hoje está botando a partida ranqueada Vou estar fazendo o teste Vou deixar a parte entrando no avião tudinho, só não vou cortar Vamos ver quem vai ganhar Lembrando que o A10 não está em tela full Já o A20, A10S está Vou ver o volume aqui dele O A10 normal já Começou Já entrou o primeiro Maria Vamos baixar isso aqui Vamos ver no avião quem vai entrar primeiro E é pessoal, o A10 normal, por incrível que pareça É melhor que o A10S É melhor que o A10S Olha como que está a fluidez Olha como que está a travadeira Só quem é o líder, o líder é esse aqui Entendeu? O voo Está pulando aqui Vou pular naquela praia ali Puxa na parte Puxa na parte Cai do mapa Puxa Puxa Pronto pessoal, já estamos aqui no chão Agora vocês vão ver qual está rodando melhor no Ultra com sombras Olha o desempenho do Dá para jogar de boa hein galera Pelo visto Rodando com sombras de boa Sem travar Agora é a vez do A10S Velho, já dá para perceber Que está pesado para o movimento Tirem suas dúvidas aí galera Através do vídeo Não tem que fazer a amizade não galera E aí pessoal, o A10S normal Ganhou, sem dúvidas Pessoal, agora vou deixar os dois correndo No abertão reto Feito aqui Pronto galera, vou deixar os dois correndo no abertão agora aqui Um, dois, três Pra vocês terem uma noção de qual que está melhor A10S esquerda A10 normal Mas já estão atirando em nós E aqui nós vamos finalizar o vídeo galerinha Tendo uma morte trágica Estamos tomando bala de todos os lados A ave maria evitou um E a ave maria evitou outro E aí sim galera, deixa eu dar o like Para quem joga de mais mataram dois caras Correndo no aberto Agora eles vão lutear Que o bicho é bom e Cadê o outro? Olha lá, correto também Galera, esse é o vídeo Espero que tenham gostado Foi, falou